Nunca deixaria passar aquilo sem um telefonema. Nunca deixaria passar aquilo sem dizer... E ela tem razão, desculpa. Eu disse na hora, e tirei aquilo logo do ar na hora. Tirou, mas nunca teria deixado passar nada que te prejudicasse a ti à tua imagem. Então sabes que, olha, eu estou... Há uma coisa mais importante que eu acho que é a lealdade. Mas ali havia um assunto, que era muito complicado. E tu, cego com o canal, ou com o não sei quantos, deixaste passar uma coisa que... Está muito boa a tua sua opinião. Que foi difícil de aceitar, percebes? Nunca aceitamos. Eu só espero que acredite que não foi para prejudicar-la. Não tinhas razão nenhuma para isso. Não tinhas razão nenhuma para me prejudicar. Porque é isso que a gente às vezes pergunta. Quando uma pessoa é má, quando a pessoa tem mau feitiço, tem tudo... Eu estive a trabalhar com ela durante dois anos. Sim, o que é que eu lhe disse na altura? Eu disse que ela tinha razão. Eu disse que ia tirar imediatamente. Eu não pensei. Mas tu sabes que uma pessoa gosta, está bem. Uma coisa de não sei quantos anos, nunca me chateamos. Nunca. E acaba-se uma coisa, porque teve que acabar o programa, não sei o que mais. E tu depois acordas um dia qualquer a dizerem-me que 15 dias depois... Estava ontem uma coisa... O que é que tu aches, ó Pedro? Bom, mas essa pessoa... Não, logo, logo. Não, logo. Não.